A Gazeta Entrevista está de volta no Acre, são exatamente duas horas e dois minutinhos. Bom gente, a cidade de Rio Branco e várias cidades do interior vivem um problemão relacionado à dengue. Eu tenho aqui comigo o João Vitor Braz, ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Acre e é uma pessoa que institucionalmente pode ajudar a melhorar o debate em relação, por exemplo, a um problema que é muito comum. As pessoas se percebem com os sintomas da dengue, muitas vezes sabem que estão com a doença, mas procuram a automedicação. João, bom tê-lo aqui no programa Gazeta Entrevista. O que o Conselho orienta as pessoas que estão sentindo os sintomas da dengue a fazer? Isso parece uma ladainha, mas não é, porque quanto mais se fala, parece que mais as pessoas teimam em fazer o contrário. O que é preciso fazer? Qual é a orientação que você dá? Primeiro, boa tarde, Itam, boa tarde aos telespectadores. Eu como presidente do Conselho de Farmácia, eu estou fazendo uma gestão que eu gosto de sair da cadeira e ir até a população. Acho que acabou aquela figura do gestor que fica só sentado na cadeira escrevendo, assinando papel. E como farmacêutico, o que nós auxiliamos? Hoje o farmacêutico é o profissional da saúde que está mais próximo à população. Ele é um profissional que tem uma qualidade técnica, ele é um líder em sua comunidade, então ele tem uma capacidade técnica e científica, além dessa liderança, que ele vai poder auxiliar a sua população local no combate da prevenção da dengue, no combate na erradicação dos vetores e principalmente no combate da automedicação, como você colocou aqui. Quais são os riscos com a pessoa que se automedica, especificamente em relação à dengue? Olha, que é o nosso gargalo agora. Um dos principais riscos da automedicação é a pessoa sentir, às vezes, uma dor de cabeça, uma febre e fazer um tratamento com um medicamento que pode levar à morte. Às vezes, um medicamento da classe dos ácidos, um ácido acetiosalicílico, por exemplo. A S, famoso. O famoso A.S., popularmente conhecido. Se a pessoa tomar por uma dor de cabeça ou por uma febre, às vezes a pessoa pode estar com a dengue, com a zika, com a chikungunya, que é transmitida pelo mesmo mosquito, é bom alertar a população para isso. E se a pessoa tomar, pode levar à morte. Olha a importância do profissional de saúde ali para orientar a população. A gente escuta muito, a gente vê muito o povo cobrando dos gestores públicos, cobrando do governo, combate à dengue. Mas não tem nada, não, em cobrar, né? Assustadoramente, a dengue está crescendo em todo o Brasil, num nível assustador. Então, a gente não pode esperar somente do gestor público. A gente tem que fazer o nosso papel também. E o profissional farmacêutico, que é o profissional de saúde, qualificado, mais próximo da sociedade, ele pode estar orientando a população nas ações de prevenção. Que ações seriam essas? Qual a orientação que você passa? Olha, as orientações principais para a prevenção é a gente erradicar os locais onde são reproduzidos os mosquitos, a larvinha do Aedes aegypti. E, inclusive, semana que vem, na semana do dia 20 de janeiro, que é o dia nacional do farmacêutico, nós vamos estar fazendo uma grande ação em conjunto com a vigilância epidemiológica do município de Rio Branco. Eles vão indicar para a gente um bairro que está em alto índice de dengue, nesse período chuvoso. Nós vamos com carro de som, material, junto com a equipe deles. Vamos também convidar os farmacêuticos, convida os farmacêuticos a participarem desta ação. Nós vamos nesta localidade, vamos orientar a população nas formas preventivas. E vamos orientar também para que a população não se automedique, que procure o profissional de saúde. Se não tiver como ir no posto, que procure o farmacêutico, que ele tem uma capacidade técnica, ele estudou para isso, que ele vai orientar esse cidadão, esse paciente, a procurar um médico de forma adequada. E se estiver fazendo um tratamento já, que o médico tenha passado, ele está achando que o tratamento não está dando certo, porque às vezes a doença não cura do dia para a noite. O profissional farmacêutico vai auxiliar ele, às vezes, a forma correta de como utilizar essa medicação, fazer um acompanhamento desse paciente e está indicando aos profissionais como médico adequado para a gente tratar da saúde desse paciente. Quando você fala que o farmacêutico é o profissional que está mais perto da população, como é que é preciso entender essa frase? Está mais perto do que o médico, por exemplo, é isso? É porque hoje tem as drogarias. Nas drogarias do Acre, a partir deste ano, vai ter profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, com a queda do TAC. Então, com isso, na drogaria circula um grande número de pessoas, independente de classe social, independente de crença, tem um grande número de pessoas que vão até a drogaria. Então, se lá tem um profissional de saúde que tem contato com esse grande número de pessoas que passa diariamente nas drogarias, que a gente sabe que hoje todo o bairro tem no mínimo umas quatro drogarias. Então, a pessoa que passa na drogaria, tomar conhecimento dessa informação, levar para a sua casa e repasse para os seus familiares, então, olha a multiplicação da informação. Então, essa é a maior forma de prevenção. Então, quando eu falo que é o profissional que está mais próximo e mais acessível, é porque você não paga para entrar em uma farmácia. Bom, João, dia 20, você já falou aí, vai ser o dia nacional do farmacêutico. Qual é a programação que você pode nos adiantar aqui? Olha, aproveitando, dia 20, que é o dia internacional do farmacêutico, durante a semana nós vamos fazer várias... Nós, do Conselho de Farmácia, vamos fazer várias ações. Numa dessas ações está a campanha no combate à prevenção da dengue, no combate à mosquita, a Aedes aipsis. Convido todos os farmacêuticos, a comunidade que queira participar, que vai ser uma informação com entrega de materiais, carro de som, né? E para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer um baile em homenagem a este dia tão especial, que é o dia do farmacêutico, dia 20 de janeiro. Este baile irá acontecer no Hotel Terra Verde, a partir das 20 horas do dia 19 de janeiro. Mas aí é para convidados, né? Aí é só para... Farmacêuticos e convidados. Sinta-se convidado também. Tá bom, João, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Lembrar que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral de todos os acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto